Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa tarde. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar As principais informações desta sexta-feira, na primeira edição do Boletim TV Universo O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou mais três inquéritos civis Para apurar irregularidades envolvendo nomeações e contratações feitas pela EMUSA Empresa de Obras Públicas de Niterói As investigações começaram depois de denúncias de contratações de parentes de políticos para a autarquia A abertura das investigações foi feita pela Promotoria de Tutela Coletiva e Defesa da Cidadania de Niterói Que investiga os contratos da empresa com terceirizados De acordo com o MPRJ, uma vistoria foi feita na sede da EMUSA E os promotores encontraram uma pessoa que disse ter sido contratada pela Ecomix E que tinha função de fiscalizar obras Para o Ministério Público, a prática indica conflito de interesse A empresa tinha cerca de mil funcionários, a maioria com cargos de confiança Uma lei municipal de Niterói diz que a EMUSA só poderia ter 300 E mesmo com tantos servidores, a autarquia ainda contratou empresas terceirizadas com mais funcionários Em um ofício enviado à Promotoria, o prefeito de Niterói, Axel Grael Disse que a nomeação do diretor-presidente da EMUSA ocorre por ato do prefeito Mas o chefe do executivo municipal não participa da gestão interna do dia a dia da empresa Ele ressalta a autonomia administrativa da EMUSA e afirma que não participa ou interfere diretamente nos atos de gestão Axel Grael ainda criou uma comissão interna para apurar o caso O Batalhão de Polícia Turística apreendeu quatro fuzis na mala de uma mulher que desembarcou na rodoviária do Rio na manhã desta sexta-feira De acordo com a PM, as armas tinham como destino o Complexo do Alemão na zona norte da cidade Os agentes desconfiaram quando uma mulher ficou muito nervosa com a presença da polícia próximo à mala Daí, os policiais fizeram uma vistoria no material e encontraram armamento de guerra Ela havia acabado de chegar de Belo Horizonte e disse que recebeu a orientação de ir com o armamento para o conjunto de favelas De acordo com a polícia militar, a mulher foi presa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo E assim, a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais no arroba TV Universo 32 Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma boa tarde Música Música Música